Justiça Federal no domicílio do aluno vai julgar mandado de segurança que pede antecipação de diploma. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O aluno do curso de farmácia na Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá entrou com o pedido de expedição do diploma após a publicação da medida provisória 934 de 2020 que abriu a possibilidade de antecipação da conclusão de cursos da área de saúde em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo o estudante, apesar de preencher os requisitos previstos na medida, o pedido de expedição do diploma foi rejeitado pela universidade. Ele então ajuizou mandado de segurança na Justiça Federal em Pernambuco, que entendeu não ter competência para julgar o mérito da questão, uma vez que o reitor da universidade exerce as funções no Rio de Janeiro, sede da instituição de ensino. O juízo da 22ª Vara Federal do Rio também se considerou incompetente, tomando como base decisão do STF na qual causas contra a União e a administração indireta federal podem ser ajuizadas no domicílio de quem entra com a ação, mesmo que a sede funcional do ente público seja em outro local. Quando o caso chegou ao STJ, o relator do conflito de competência, ministro Sérgio Cuquina, lembrou que o reitor de instituição de ensino superior privada atua por delegação da União ao expedir o diploma, razão pela qual esse ato se encontra sujeito à jurisdição federal, o que justifica a competência da 34ª Vara Federal em Pernambuco, domicílio do estudante autor da ação, para análise da demanda.